Cheguei, hein, sócio? Chegou, sócio? Cheguei. Pô, você tá? Vamos cantar as músicas? Bora? Pô, que bom que você tá aí. Aprovar que vai ser diferente. Dessa vez. Somos do tamanho do sonho que queremos ver. Um drible que ninguém pode prever. Uma emoção que nos resume. Uma paixão que nos resume. Um Brasil que podemos ser. Um povo que quer acreditar de novo. Que pode vencer. Que fez por merecer. É mais do que torcer. É sobre mudar o jogo. Vamos passar lá? Vamos. Aê, moleque pau. Podemos? Antes de botar a mão na taça, pô, a mão na massa, Brasil! E provar que dessa vez vai ser diferente. Pois quando a gente decide jogar o mesmo jogo, ninguém consegue parar a gente. Tô dando uma caída no agente, você percebeu? Muito bom, perfeito. Agente! Foi, vamos pro refrão? Bora! Mostra a tua força, Brasil. E amar o amor na chuteira. Que a garra da torcida inteira. Vai junto com você, Brasil. Essa é um pouquinho mais difícil, essa parte do Brasil só. Porque não é igual o refrão antigo. Essa que mudou um pouco, entendeu? Esse eu penei um pouquinho pra pegar também. Um Brasil só. Que luta com o gá pra ser cada dia um pouco melhor. Eu vejo um Brasil só. Que faz valer o suor. Que sabe que unida a nossa torcida é muito maior. Você ficou bom, hein? Bão demais, né? Mostra a tua força, Brasil. E faz da nação sua bandeira. E a paixão da massa inteira. Vai junto com você, Brasil. Vocês querem mais algo?